Infelizmente morreu agora pouco, exatamente às 21h35 o senhor Nelson Tamashiro Pai do apresentador, Yudi Tamashiro, aos 56 anos de idade, vítima da covid-19 O anúncio do falecimento foi feito pela assessoria de imprensa do apresentador Que esclareceu que o senhor Nelson Tamashiro faleceu por complicações da covid-19 Infelizmente né gente Mais uma vítima aí da covid-19 dessa doença triste, desse vírus que está matando tanta gente né Tamashiro deixa a esposa e dois filhos e o velório será restrito apenas para os familiares mais próximos e amigos também E o sepultamento ocorrerá logo em seguida por conta desse momento que nós estamos vivendo né Então a família agradece o carinho de todos em nota, inclusive pelas orações e demonstrações de carinho Tanto pelas redes sociais, por mensagens, por directs, por tudo Porque o Yudi é um menino muito querido né, do grande público né Eu já tive a oportunidade também de trabalhar com ele e sei do tamanho, do amor que ele tem por toda a família Yudi, força pra você, você é um menino de muita fé Toda a equipe do canal também deseja você aí muita força, não só pra você, mas pra tua mãe, pra tua irmã e pra toda a família E aí